Na manhã deste sábado, a Marinha do Brasil realiza o reconhecimento da área de atuação na Operação Eleições 2018. Eu sou o comandante Luiz Otávio, comandante do Grupamento de Fuzileiros de Navagem Natal da Marinha do Brasil. Estaremos atuando mais uma vez na garantia da votação e da apuração nas eleições de 2018, aqui na região metropolitana de Natal, onde englobaremos principalmente a região de Goianinha, São José de Mipibu, Monte Alegre e Nízia Floresta. Ao todo, estaremos atuando em 13 municípios, com um total de 135 locais de votação. A missão visa garantir a segurança e o livre acesso dos eleitores aos locais de votação. É uma solicitação do TSE ao presidente da República, que foi autorizado, e as Forças Armadas atuarão na garantia da votação e apuração de 2018. Legenda Adriana Zanotto